Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais episódio 79, não vem aqui! Eu tô te vendo, eu tô te vendo, você pode até vir, mas não vai ficar mostrando o seu rabicó pra eles não. Episódio 79 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui. Antes de tudo, eu já, eu sempre pulo, né, eu sempre começo o episódio pulando a abertura, eu percebi, eu percebi que a imagem tava muito ruim, então o que que eu fiz? É, na onde eu, no DVD que eu tinha sem censura, a imagem tava muito ruim, então eu tive que pegar o DVD da versão censurada, que a imagem tá muito melhor, então este episódio em específico vai ser na versão censurada, porque o meu DVD tava muito ruim, né, então, então vamos aqui assistir mais antes, né, Vou mostrar mais uma carta aqui, deixa eu ver aqui, essa aqui é bonita, essa aqui, Alinhamento Estelar pela Via Láctea, são duas mulheres tentando pegar a mão uma da outra, bonito, bonitinho, bonitinho. E essa aqui, Serra Dupla Espantagarra, Serra Dupla Espantagarra, não dá pra ver direito o que que tá acontecendo, mas parece ser uma cena de guerra, sei lá, tô vendo uns prédios ali, não dá pra entender muito o que tá acontecendo, mas é bonito também. Enfim, bora lá, vamos assistir o episódio censurado, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, se vocês me ajudam bastante, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se você não é membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, e vídeos exclusivos para os membros, beleza? Não se esqueça também do Patreon, que lá você pode ter vídeos exclusivos, vídeos adiantados, tudo isso sem censura alguma, tudo isso aqui de anime e eu aqui no cantinho assistindo junto com vocês, então se tiver interesse, link no comentário fixado. Fechou? Bora lá, para o React. Como eu falei, essa versão censurada. Mas eu também tô. História antiga. Será que alguém já fez cosplay da Mike? Porque olhando o outfit dela, é um outfit, entre aspas, normal. O do Joey também. Ok. Ok. Nossa, estranho. Parece que tudo está indo conforme a que nós tiramos. É, eu já fiz mais do que havia acordado a fazer. Eu não vi que a batatura não me pediu para que eu tenha ajudado a ligar na confiança daqueles hotais. É a sua vez. É, então, teve um contratempo. Eu não vi que a batatura não me pediu. Eu não vi que a batatura não me pediu. É, eu só vi que a batatura não me pediu. É, eu só vi. Uff! Eu só vi. Qual é? Lá, ele Agora você pode chamar ele de velho idiota Não faz nada com ele Não faz nada com ele Não faz nada com ele Filha da mãe, fez alguma coisa com ele Por que ele falou de novo não? Eu sei que ele já foi pego, mas Não é a mesma coisa Mas, ô, mó dó, velho, falando de novo não, mano Mó dó Ah, rouboca Que bosta A parede feita você não ia Porque as suas cartas são ruins Eu não tenho a minha slightly Você não posso ficar com os próximos Eu não tenho a minha Eu não tenho nada com ele Eu não tenho a minha Cara, eu não posso esperar Acho que ele não é Ele não faz nada com ele Eu não preciso saber a gente Como o Tu Me dear na frente Por que lá, véi? Tá em um lugar que eu não chego nem perto, mano. Ah, ok. É o que parece uma caveira lá, o... É, lá, ele, não é? Eu não lembro dos outros se são esses... É, é ele mesmo. Eu não lembro se esses outros também estavam... Nossa! É, ele está... Nossa, realmente, vocês merecem muito se classificar. Tá, duelando. Oh, coitados. Pica de boa aí, meu parceiro. Então, vocês são dois livros. Se é assim que o dia, a pessoa de quem sabe, são mais edítimos do que parece. Ô! Eles viram uma cura já? Eles viram uma passagem para as finais. Se não é verdade, tire a máquina e mostra a sua cara. Receba que você não tenha um vídeo, a chance não vai para contra mim, idiota. Então não basta a sua pacalada, não basta com isso. Vocês já estão confiantes de que não me entendo essas boas. Porque vocês já estão ficando duro. Ah, coitado. Que lindo, né? Que lindo, né? Eu já falei para vocês, mas eu vou voltar a falar. Beleza, o sem censura tem suas qualidades, porque mostra tudo e tal. Mas é muito melhor os pontos de ataque e defesa da versão censurada. Eu ia falar sem censura. Da versão censurada, porque é mais viva e dá para enxergar mais. Sem censura o negócio é pequenininho, dá para enxergar quase nada. Ficou horrível. Se tivesse uma mescla seria interessante. Não seria a medusa? Cabela de serpente. Cabela de serpente. Cabela de serpente. Cabela de serpente. É, medusa. Vamos lá. Certo. Voltar dos mortos, não é? Ok Nossa, que legal Provavelmente tem um bônus Conde da Morte Bicho feio Cê viu a cara do Bakura? Daragão zumbi? É impressão minha ou os dois tem... Vai fundir um dragão zumbi com uma medusa? Dragão medusa? Mamute? Quero falar que os dois tem decks semelhantes, né? Esse lance de ressurreição, morte, zumbi... Tipo... Coringa 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 Doce Você não foi capaz de perder tudo ela, como é que vai ter muito mágico que tiver acabado com você? Você estava tão distraído com a sua experiência de ganhar a minha carga mágica e ir para os finais, que ele quer que eu te ver que eu tinha colocado uma carga mágica. Ela se chama médium espiritual, ele ama o imponso da morte, 500 pontos de ataque, os caras da garota estão destruídas da minha madeira. Tá preu, ou seja... 2 mil? 4 caras da minha, conseguindo mais 2 mil pontos de ataque. São os espíritos, e venha a sua força, ou ponte da morte! Ah, a velha é que é uma força demais! É! Ponte da morte, destrua o amor de Deus! 1 mil? Animação bonita! Nossa! Nossa! Ah, por isso da névoa? Ele vai voltar. Tá num looping. Olha isso, cara! Pô, tô gostando bastante do personagem do Bakura, tá? Nossa, o bicho tá tremendo pra caramba. Essa é a carta que o Yugi tomou, não é? Não é? As coisas por duas rodadas? É. Nossa! Nossa! O que é isso que falei? É. Nossa! Linkz! ''Você paidВ.'' Tá, então ele tomou 4 mil de dano? Coitados. Não vai pegar as cartas dele? Porque tem umas cartas boas ali. Eu senti que esse episódio teve muita cena cortada, tá? Por, acho que, ser pesado, enfim, algo do tipo. Mas como eu falei, não tinha como assistir do outro jeito, porque a imagem tava bem ruim. Então, foi mal. Bom, mas legal, o Bakura conseguiu as cartas. Ele também vai se tornar um finalista, né? E aí vai ter Yugi, Joey, Mai, Bakura e mais... São quantos? 8, né? Então, mais 4 que a gente não conhece? É, tá bom. Tá bom. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.